Opa, galera, beleza? Aqui quem fala é o Mufiga, manos. E aí, galera, beleza? Meu nome é Tônico. Galera, tamo aqui com um novo episódio de... Not Stonks Craft, mano. Galera, manos, hoje a gente quer fazer uma coisa, né? Como a gente tá bem atrasado, a gente resolveu o que a gente quer fazer. É a Atomic Disassembler, mano, logo de início, assim, porque, velho, vai ajudar muito nós. É padrão, né? É padrão. De início de série, mano, a gente já precisa ter a melhor picareta do jogo. Ou melhor, a melhor ferramenta do jogo. Nossa Senhora, aquilo faz tudo, mano. Meu Deus do céu. Ó, matar os mobs quase insta... insta-kill, quebra tudo. É, OP demais, mano. Mas pra isso, a gente vai precisar fazer muitas máquinas e ainda minerar. É... a gente precisa achar diamante pra pegar o Besision, cara, é um pouco complicado. Exatamente, mano, e eu já tô pegando madeira aqui. Eu tô quebrando aqui a arvorezinha de boa, velho. Eu matei o slime aqui, já consegui duas Slime Balls. Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer a botinha aquela. Ah, eu consegui... como é que boto o capacete? É a garra. Ô, louco, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caraca, mano, que da hora, velho. Parece que você tá indo pro carnaval, velho. Mano, já tô no beat aqui, velho. Ah, que da hora. Deixa eu ver os chapéuzinhos que eu tenho aqui, velho. Meu Deus. Caraca, mano. É o Shrek, velho. Eu sou Shrek, mano, de óculos, velho. Olha que da hora, mano. Só que buca quando eu ia pra baixo ali. Beleza, bora de chapéu de helicóptero, mano. Meu Deus, que dá pra não sair voando. Bora minerar. Tony, você também fez aqui uma crafting table. Deixa eu fazer uma picaretinha pra mim aqui de madeira. Carvãozinho foi. Beleza, eu vou pegar a pedrinha aqui, mano. Tá um pouquinho lagado, mas é normal. É porque tem bastante gente no servidor. Quem assistiu Era do Futuro vai... Já vai estar acostumado, né, mano? Porque lá era mais lagado ainda, velho. Meu Deus do céu. Saudade, saudade. Deus me livre, mas quem me dera. Sim, sim. Ah, né? E a gente esqueceu de falar, né? Como tudo início de episódio, segue nós lá no canalzinho roxo, mano. O canalzinho roxo vai estar lá na descrição. Assim como também os de todos os outros participantes, mano. Vai lá e dá um apoiozinho da hora, velho. E só tem participante brabo, mano. E vamos logo minerar isso aqui, velho. Porque a Tome que desassembla não vai se fazer sozinha. Faça essa luz. Beleza. Ó, aqui já tem copper. Ah, é. Caraca, galera. Olha o Tony como rebolandinho aqui, mano. Uh. Uh. Olha, olha, olha. Caraca, velho. Pô, eu quero ver, mano. Rebola pra mim aí também. Eu vou rebolar aqui, ó. Peraí, deixa eu rebolar ali embaixo. Ó. Aí sim. Chama na rebolandinho. Inclusive, a gente vai precisar de bastante ósmeo aqui. Já estamos achando, encontrando. É bom que já dá pra coletar com a picareta de pedra. Mas o ideal é que a gente já fizesse uma IOT pra facilitar. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai achar diamante muito rapidinho aqui. Eu tô sentindo já, velho. Safe, safe. Ó, achei mais ferro aqui. Mineradinha em off, né, galera? Uh, sempre. Mas vamos, Figa. Mineradinha em off. Supervisionada pelo mestre, né? Sempre, né? Mandar ele ali, mano. Ei, mano, cara. Não tem como, mano. Não dá nem pra gente usar criativo, mano. Senão a gente é cancelado. Mas, galera, a gente vai fazer a... A IU Brasil agora, né? Famosa a IU Brasil. Melhor ferramenta pra começar, né? Antes de ter uma Atomic Disassembly. Ó, pra mim, falta só inchada aqui. Agora eu acho que eu já consigo fazer a IOT. E foi. Iron IOT. IU. Iron IU. Brasil. Hi, Brasil. You got a yummy, yummy, yummy. You got a yummy, yummy, yummy. Ela quebra rapidão, mano. Aqui já tem obsidian. Nice, mano. Graças a Deus. Só falta o diamante. IU. Dima! Dima! Opa, opa! 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 Corre, 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 corre. E aí, Tório? Mufiga, olha aqui, ó. Uh! Diamante, cara. Eu não acredito, velho. Tamo rica. Perfeito, velho. Reza pra ser um 5. Ó, pega um aí pra conseguir a conquista também. Ô, valeu, velho. Mufiga, Mufiga. Achei mais diamante aqui pra gente. Oh, yeah, mano. Mais diamante. Não acredito, velho. Na moral. Então tá, mano. Consegui 10 diamantes aqui ao total. E mais 22 ouros. Mano, eu peguei 2 diamantes e 8 ouros, velho. Ah, eu tô bem, velho. Eu acho que se juntar e a gente alugar as máquinas de alguém por aí, eu acho que a gente já consegue craftar as nossas duas picaretas. Mano, então, ô, Mufiga, vamos levar o baú junto com a gente, né? Aproveitar que o mod deixa. Bora sim, mano. Olha isso, velho. Tô ligando pedreiro, carregando peso pra caramba, velho. Que da hora. Ah, velho. Há de inventário pra carregar todos esses minérios também. Oi, já estamos chegando aqui nas máquinas do Ligons, né? Sim, mano. Na moral, velho. Ô, e esse baúzinho aí combina com o teu bigode, velho. Claro, platinadinho também, né? Ah, da hora, da hora. E agora com todos os nossos itens aqui, a gente vai conseguir fabricar Atomic. Olha, tá o nosso baú, não deixa eu não, não deixa eu não. Ah, não, e ele tem armadura também que teleporta. Não dá pra dar tapa nele, não dá tapa nele. Não, não vou dar não, não vou dar não. Nossa, eu tô com meio coração, mano. Se você me dá um soco, eu morro, velho. Mas é o seguinte, agora a gente vai começar a fazer Atomic. Eu tô com muita aflição porque eu tô com um fucking meio coração, cara. Meio coração. E eu tô com dois e meio. Tá tenso. Então, a gente tá meio na... Que... Meu Deus do céu, tá literalmente um comunismo isso aqui, velho. Isso, tá passando fome e ele tá quase morrendo, velho. Tá complicado, velho. Mas agora a gente vai começar a fazer a Atomic Disassembler. E pra isso, a gente vai precisar usar as máquinas do Ligons. E a gente veio aqui pegar emprestado com ele, não é não? Tonerons, bigaudou do lindo. Isso mesmo, Mufigas. E aqui, ó, o ouro já tá assando pra gente conseguir fazer aquelas varetinhas com redstone. Opa, bom dia, bom dia. A gente veio aqui pegar emprestado suas máquinas pra gente fazer a Atomic já de direto, assim. Ah, levei a usar. E aí a gente precisa do acesso ao Metalurgic. Então, mano, ó, ó, ó. É, aqui não é capitalista, mas eu quero 10 contos. Ah, não, mano. Ah, não, peraí, mano. Que isso? Olha pra mim aqui, mano. A gente vai ter que te banir da vila, velho. Que isso, velho? Não, não. Olha pra mim aqui, você vai desonrar mesmo. Olha aqui. Mano, tu tá com a careta, velho. Parece que tu tá reverenciando uma parede. Pô, não tá com o meu coração, velho. Caraca. Eu não sei saber. Mano, e agora que o Ligons liberou o acesso das nossas máquinas aqui, a gente vai montar as nossas Atomic separado pra poder explicar direitinho pra vocês como é que se faz, porque muita gente tem dúvida. Eu já faço, é, usou, metaramante, com, feito, e, é, GG, mano. GG, mano, GG. Atomic Disassemble feita, mano. Oh, yeah, mano. E agora a dupla de Atomic Disassemble. É isso aí, né, Mufiga? Sim, mano. Na moral, velho, isso vai ajudar muito nós. Eu não acredito, mano, que a gente fez isso logo rápido. Eu acho que a gente foi os mais rápidos a conseguir Atomic Disassembler, mano. Com certeza, velho. E agora a gente já vai energizar ela aqui na energia do Ligons, né, mano? É nossa energia. Não, não é do Ligons, é nossa energia, velho. Ó. Galera, não esquece de deixar aquele likezinho bonito, mano. Dá like, é sério, dá like. Também não esquece de comentar e de passar lá na live dos outros participantes, não só na live, como também nos vídeos, todos os canais, todos, 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 todos. E vai lá, mano, e deixa bastante like também, que vai ajudar bastante pra ter um feedback da hora da nossa série, mano. Isso aí, mano. E esse episódio de Notstowns vai ficando por aqui. Falou! Valeu, rapaziada. Tamo junto, valeu. Até o próximo episódio.